Quero valer, quero valer, ela vem aqui fazer um bagate bom Aquele moquete tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai, ele beijia, por favor não goza não E nessa fada gosta muito de cachorra, nega por cima com uma babalão E dava pra ver, a marquinha do beginning que ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje nova fazia vida em sexo bom Pronta no baile a vivir, que tem beck lanço, whisky sardos e os amigos deixa regadão Joga que joga, vai é bola só gostosa, me chama sua amiguinha pra vir pro bichão Alô, tropa do pai, alô, tropa do gordão, avisa que é tropa da Espanha, porra Se tu vir pro PPG Vou me sentar pro gordão, sentar pro perito Só quando de quatro, só bota gelado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vir pro PPG Você vai sentar pro perito Tipo, a tropa da Espanha tá maluco Só bota de quatro, só bota gelado Tu nunca vai transar como transou comigo Quero uma vez Quero uma vez Quero uma vez Ela vem aqui fazer um bocate bom Aquele moquete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de tensão Ela sentava pro pai Ele beijia, por favor, não gosta não Que na safada gosta muito de cachorra De dar por cima foi um babalão No do chapadão Me dava pra ver A marquinha do pequeno que ela gostava Quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje nova fazia vida e sexo bom Tanta no baile de mim Que tem beck, lança o whisky Sabe nos amigos, deixa regadão Joga que joga, vai a bola só gostosa E chama tua amiguinha pra vir pro bichão Alô, tropa do pai Alô, tropa do gordão Avisa que a tropa é da Espanha, porra Sabe com as que? Cê tô vim pro PPG Você tá pro gordão, cê tá pro perito Só bota de quarto Só bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vir pro PPG Pro PPG Você vai sentar pro perito É PPG, pô Tropa da Espanha, tá maluco Só bota de quarto Só bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo Tá maluco Tchau 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 Tchau